Fim da novela, Matheus Pereira. Pelo menos é o que informa o jornalista André Hernan. Não consegui a confirmação, mas o jornalista está cravando que o Matheus Pereira vai trocar o Al-Ilau pelo Awada dos Emirados Árabes Unidos empréstimo de quatro meses pra que ele fique até o final dessa temporada. Foi até dar uma checada pra entender como é que anda a condição financeira do Awada e ouvir de um especialista no mercado de lá, do Flávio Viana, o empresário brasileiro que não para de levar jogadores pra lá, que o Awada não tem uma condição financeira muito boa. De qualquer forma, quero trazer mais detalhes sobre essa notícia. Matheus Pereira, que era pretendido pelo Corinthians, pelo Botafogo, pelo Cruzeiro e pelo Vasco, tentava nos últimos dias convencer o Awada a liberá-lo por empréstimo pra que ele pudesse atuar no Brasil. O Corinthians, inclusive, estava otimista, confiante, depois de ouvir que o Matheus Pereira havia topado a proposta salarial. Só que pro Awada foi mais negócio emprestar o atleta para um outro clube do mundo árabe sem ter de pancar parte dos salários. No Corinthians, no Botafogo ou em qualquer outro clube do Brasil, o Awelau precisaria ajudar com parte dos vencimentos. Já contei pra vocês que o Matheus Pereira, fatora perto um pouco mais de 3 milhões de reais por mês, é um dos jogadores mais bem pagos de lá, até porque havia sido comprado do Ash Brown da Inglaterra por 18 milhões de euros. Então, se se confirmar a transferência do Matheus Pereira pro Awada, acaba-se essa novela envolvendo um atacante de 26 anos de idade que caberia como uma luva nos principais clubes de futebol no Brasil. Só um detalhe importante, se confirmada a negociação, o Matheus Pereira passa a ser uma especulação somente a partir da metade do ano, quando teria de voltar pro Awelau. Já contei pra vocês que a relação dele com o técnico Ramon Dias é das piores. Ele não atua há cinco partidas no Clube Saudita. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.